Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, sexto dia de desafio da série, vivendo com apenas 5 reais por uma semana. Estamos no antepenúltimo dia, então só vai ter mais um vídeo dessa série, infelizmente. E aí, gente, eu agora peguei as mães, agora eu tô craque, entendeu? Porque, assim, é tudo uma adaptação, né? Então, assim, os primeiros dias foram muito difíceis, aí eu peguei mamanha, entendeu? E aí estamos aqui comendo bem, se alimentando bem, não estamos passando mal, não estamos mais com dor de cabeça. Então é isso que importa, né, não? Deixando também sugestão de vídeos que vocês querem ver aqui, de séries, de quadros novos, essas coisas assim que eu vou testar e trazer pra vocês, se vocês gostarem muito, né? E se vocês pedirem também. É isso, vamos que vamos. Hoje é sabadão, o mamãe tá trabalhando, vou preparar o meu almoço sozinha, o meu jantar sozinha também, como de costume. E, gente, hoje a meta é não ir no mercado. Por que, Alice? Porque eu tô com muita coisa aqui em casa. Tem muita coisa que eu posso utilizar hoje, eu acho que hoje eu consigo sobreviver, sim, com as coisas que tem aqui. Então eu acho que não tem necessidade de eu ir no mercado, tá? A meta é juntar os 5 reais do dia de hoje, que eu não gastei, e o de amanhã, que é o último dia do desafio, e a gente fazer umas coisas legais aí, tá? Então eu não vou dar spoiler, né, que vocês vão ter que assistir o outro vídeo, que nem saiu ainda. Vai sair esse primeiro... Enfim, gente, já tô me enrolando. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco quais são as coisinhas que eu tenho pra me desenrolar no dia de hoje, viu? Meus amores, é por esse motivo que eu não vou fazer compra hoje. Tá vendo o tanto de coisa que eu tenho? Eu tenho muitas coisas. Aqui, ó, eu tenho arroz. Olha o tantão ainda. Tem bastante arroz. Olha o que eu comi muito, hein? Tem uma batata, tem o filé de fígado, tem ainda praticamente os 3 dentes de alho, né, mas hoje eu vou utilizar. Tem isso aqui de abobrinha, olha o tanto. A linguiça, 3 bananas, 1 molho de tomate, temos o macarrão ainda, o suco, olha aqui. Então assim, gente, eu tenho praticamente bastante refeições, então não há necessidade de eu ir no mercado. Eu consigo me virar com o que eu tenho aqui. E já já vou fazer o meu almoço. O que vocês acham que eu vou comer? Então, eu tenho escolhas, né? Posso comer arroz, posso comer macarrão, posso comer um monte de coisa aqui, posso comer legumes, posso comer batata, fígado, linguiça, posso comer o que eu quiser. Mas eu escolhi fazer uma coisinha diferente dos outros dias. Na verdade, vai ser macarrão, já falo logo, eu não sou misteriosa. Então vai ser macarrão com linguiça e vai ficar delícia, gente, sério. Macarrão no alho e no óleo da linguiça com linguiça, entendeu? Vai ser esse o meu almoço e eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Mas tem bastante coisa, né? Tipo, eu tô no sexto dia e tem isso aqui. Então, não tem necessidade de eu ir no mercado hoje, né? Vamos almoçar, nega? E eu vou preparar o macarrão, olha ali os ingredientes já separados ali. E vou colocar vocês aqui paradinhos pra vocês verem com detalhes. Primeiramente, eu vou colocar o macarrão pra cozinhar. Quando a água ferver, eu vou colocar o macarrão aqui no fogão. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse molho, como é que a gente vai botar o alho, como é que a gente vai botar a linguiça, né? Que vai ser só quando o macarrão estiver prontinho, tá bom? O macarrão já tá quase pronto, gente. Eu fiz bastante, eu fiz o pacote, o resto do pacote inteiro. Pra acabar logo, né? Se eu não conseguir comer, eu guardo, mas... Provavelmente eu vou comer, gente, tô com muita fome. Enquanto o macarrão finaliza ali, eu vou cortar a minha linguiça calabresa. Aproveitando também, eu vou ralar um pouquinho de alho aqui do lado da tábua. Enquanto eu vou ralando o outro dente de alho, eu vou colocar a linguiça aqui pra dar uma fritadinha e soltar um pouquinho de óleo, viu? Vou acrescentar meu alho. Já vou acrescentar meu macarrão, porque o alho já tá douradinho. Pra ficar com gostinho a mais, eu vou colocar meu molho aqui. Acompanhar o meu macarrão com água, porque hoje tá muito quente, eu não tô afim de tomar suco. E, gente, assim que ficou. Olha que aparência bonita. Nossa, eu tô babando, sério. Vou comer aqui. Beijos. Gente, eu vou sair, porque hoje é sábado. Ontem, sexta-feira, eu fiquei em casa. Tô passando mal de ficar em casa. E eu vou comer uma banana. Depois do almoço, eu não comi nada. Não senti fome também, né? A pessoa comeu o macarrão inteiro. Minha mãe já saiu. Agora eu vou sair. Eu tô doida pra sair. Tô impaciente, gente. Com fogo no rá pra sair. Hum, aí eu comi essa banana e provavelmente, né, bebi alguma coisa. Algum drink aí na rua. Tchau. Gente, tô vindo aqui e finalizar esse vídeo, porque eu estou terminando de editar agora. Então, eu só tomei um drink, não comi nada. E quando cheguei também não comi nada, porque eu não estou com fome. Então, o dia de hoje só foi mais almoço e a banana que vocês viram. Não estou com pico de fome, estou com sono, na verdade. Então, vai deixando seu like. O dia de amanhã vai ser o último, mas vai ser um dia muito produtivo, muito legal. Vai ter muitas coisas bacanas, prometo pra vocês. Esse foi um vídeo mais curtinho, mas foi porque eu não me alimentei muito, não senti tanta fome, bebi bastante água. Então, é isso que importa, entendeu? Tô saudável. É isso, gente. Vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e me segue lá nas redes sociais também. Um enorme beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!